Hoje, dia 8 de março, quero falar particularmente a todas as mulheres da Rede IVG e da Grande Florianópolis e de outras partes do país e do mundo. Falar do meu respeito e admiração. E que eu, enquanto presidente do IVG, estou junto na luta pelos seus direitos, pelo seu empoderamento em todos os cenários da nossa sociedade. Hoje, além de toda a nossa admiração pela luta das mulheres, é um dia de fortalecer nossos compromissos enquanto sujeitos políticos. Dia em que lembramos das mulheres que não estão porque eles tiraram a vida. Dia de lembrar as que vieram antes e lutaram para que fossem garantidos direitos como votar, dirigir, trabalhar, fora, participar do processo político, escolher outros destinos. Dia em que lembramos que as mulheres ainda não têm tudo o que merecem e precisamos enquanto sociedade apoiar a luta por mais direito, igualdade e respeito. Tem sido uma longa jornada, mas nos falta muito ainda a conquistar. E isso requer bravura, falar mais alto que a opressão e se movimentar em união por aquilo que é direito da mulher, a liberdade. Então, levante sua voz, ajude aquela que está do seu lado, conte conosco para realizar seus sonhos. Nós do IVG temos esse compromisso, juntos agora, juntos depois. E Rosa de Luxemburgo diz que só sente as correntes quem se movimenta. Então, vamos entrar cada vez mais nesse grande movimento de rompimento de todos os processos de opressão.